Olá, muito bem-vindos, vocês que estão aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui iniciando uma playlist nova para trazer projetos inspiradores de pessoas inspiradoras. Então, com certeza, todo mundo conhece alguém inspirador, e às vezes a gente tem amigos que a gente não vê há muito tempo, e quando a gente encontra, que ele vê aquela pessoa no Facebook ou em outra rede social, a pessoa está fazendo um projeto incrível, uma coisa incrível e que tem a ver com o seu trabalho. Então, a ideia é buscar essas conexões. Eu estou aqui hoje com a Renata Faria, minha amiga da faculdade de Biologia, que a gente já não se via há um bom tempo, e trazendo de novo quando eu descobri, a Renata está fazendo um projeto incrível, medita na rua, juntando pessoas para simplesmente meditar e parar um pouco e trazer mais paz, que a gente está precisando tanto. Não, Renata, vamos gravar uma entrevista, vamos contar aqui para a gente um pouco mais desse projeto, e ver como é que as pessoas podem fazer parte. Então, iniciando aqui, projetos incríveis, pessoas incríveis. Renata, queria que você falasse um pouquinho como é que você chegou na meditação, como é que, nesse caminho aí que a gente se perdeu, como é que conta um pouco dessa tua caminhada. Feliz estar aqui com você, Marô, e com todos. Pois é, são as coisas inesperadas da vida, né? É, assim, eu sempre tive curiosidade na meditação, fiz alguns cursos, workshops, mas eu achava que não era para mim. Eu me orgulhava de ter uma mente super acelerada, tocar vários projetos ao mesmo tempo. E aí, quando eu experimentava, assim, mas eu achava que eu nunca ia conseguir. Mas chegou um momento que a vida me pediu, sabe, assim, de repente eu me vi num trabalho muito cheio de conflito, super tenso, e eu pensei, nossa, peraí, preciso de uma ferramenta para me sentir centrada, para me sentir inteira, para me sentir plena, independente do que estiver acontecendo ao meu redor. E aí que eu voltei para São Paulo e vi um casal, assim, que tinha mudado, estava super transformado, fui perguntar o que eles foram fazer, falei, o que vocês fizeram nesse ano? E eles tinham se formado como professores de meditação, e da Ascensão Shai, que hoje é a meditação que eu pratico, e aí fui fazer o curso, assim, despretensiosamente, achando que não ia ser para mim, mas quando eu vi, foi indo, foi indo, foi indo, e aí me formei também como professora, e hoje é o que eu mais faço, né, assim, hoje eu descobri que o que eu mais amo fazer é poder compartilhar com as pessoas essas ferramentas, né, assim, de conexão com elas mesmas, e que trazem tanto bem-estar, tanto poder também, sabe, assim, como se eu me sentisse ainda mais empoderada de mim mesma, assim, e como tem muita leveza, muita alegria, e poder compartilhar isso com as pessoas é o que eu mais amo fazer hoje. Ah, que demais. E aí, como surgiu o Medita na Rua? Também desse jeito inesperado, assim, né, eu virei para uns amigos, a gente estava com uma página no Face Meditação Fácil, e aí, ai, vamos fazer, a gente podia fazer um encontro na rua, né, assim, chamar os amigos para meditar na rua junto, de diferentes práticas, para a gente estar junto em silêncio, se conectar, e aí, ah, vamos, vamos, São Paulo, Goiânia, Brasília, se empolgaram, e aí a gente começou a preparar o nome, logo, formato, e foi falando com um, com o outro, e, assim, em três semanas viramos oito países. Uau! Eu sei que é uma cidade, e no mesmo dia, sabe, 11 de junho de 2017, pararam para meditar junto em espaços públicos, e foi lindo, né, foi inesperado, assim, deu um baita trabalho, a gente não imaginava, né, assim, quando eu vi, a gente estava trabalhando dia, noite, fim de semana, assim, porque daí era tudo em três idiomas, inglês, espanhol, português, e um quer falar, bom, cada um queria um material, mas foi lindo, assim, foi muito bacana ver quantas pessoas querem, sabe, se encontrar e estar junto para viver esse momento, assim, de conexão consigo mesma, de conexão com outros, de conexão com as pessoas que estão em volta, porque são espaços públicos, e de conexão com as outras milhares de pessoas que estão no mesmo momento, né, em todos esses países, meditando juntos, assim, cada um com a sua prática, cada um com a sua crença, com a sua... Você viu gente que nunca tinha meditado? É, não é, a pessoa não precisa, sabe, já ser um praticante, já... Não, a gente não guia, a meditação não é guiada, é aberta justamente para que cada um possa fazer a sua prática, se quiser fechar o olho, só ficar em silêncio, se quiser orar, mas é incrível que, assim, teve gente que nunca tinha praticado, que foi lá e não sabia, só fechou o olho, que teve experiências muito lindas, assim, sabe, soube de algumas pessoas que depois foram fazer cursos, outras que começaram a praticar sozinhas, e aí até hoje, e aí foi, né, quero mais, quero mais pessoas querendo mais e compartilhando aquilo lindo, assim, a gente teve gente no frio, gente na praia, gente, sabe, no parque, gente na cidade, lugares e pessoas muito diversas, crianças que puxavam os pais para sentar e meditar juntos, assim, foi muito legal. E aí foi crescendo, a gente fez três edições, porque daí as outras foram mais trabalhosas, assim, a gente quis se preparar antes, porque aí era muita demanda, e no fim a gente tem quatro meses de preparo para cada encontro. Nossa, é muito preparo, né? Porque é muito preparo, articulação, porque daí, pô, já que é grande, então vamos, né? Então tem muita articulação com outros países, outras cidades, e aí foram, nos três encontros já participaram, Marô, 18 países, tem cidades dos cinco continentes. Uau! Muito surpreendente, assim, tem muita gente querendo empreender junto, assim, estar junto, né, assim, de se conectar e... E acho que o Medicião da Rua, ele trouxe um caminho fácil para quem, sabe, queria expressar isso no mundo, assim. Ele é super inclusivo, né? Ele não precisa, qualquer pessoa pode participar. Ele é, ele é, porque não tem postura, né, assim, então você pode, não tem nenhuma limitação física que te impeça de fechar o olho e se conectar com você mesmo, né, assim, crença. Já teve até agora, que se inscreveram, assim, participantes, mais de 36 meditações diferentes. Fora as pessoas que não praticavam meditação, né, tem gente que vai, ora, em silêncio, então, é totalmente... Não tem nenhuma limitação, é aberto, gratuito, em espaços públicos. É só chegar, a pessoa vai lá. É só chegar, é só chegar. A gente, quando a gente abre os encontros, a gente até abre uma inscrição para quem quiser se inscrever porque quer saber mais, quer ficar... Porque é gostoso, como é um movimento, muita gente quer ficar perto, quer saber mais, quer ter notícias, né, então, quem quiser estar mais perto, se inscreve e a gente vai mandando as novidades, mas também quem quiser no dia estar passando, viu ali que é só chegar. Pode sentar e meditar. Por bem-vindo. E vocês estão agora com uma campanha grande para continuar o projeto para 2019 e que não entendemos como é que as pessoas podem contribuir, né, como é que... Ele ficou muito grande, assim, a gente não estava mais dando conta de ser quem investe, quem organiza, quem, assim... E aí a gente tinha até desistido, assim, de... Bom, é lindo, é maravilhoso, tem muita gente querendo, mas a gente não dá mais conta. Só que aí ele tem vida própria e, né, assim, saiu uma matéria no Repórter Eco, muito mês depois que a gente tinha feito. E aí começa um monte de gente de novo e outros países me escrevendo. A gente falou, tá bom, então vamos abrir para todos... Criarmos juntos, né, assim, a ideia do financiamento colaborativo é, assim, vamos... Ele é um movimento colaborativo na forma como ele se dá, mas ele tem uma estrutura que é necessária para fazer as articulações, preparar os materiais, acolher todo mundo, os relacionamentos, mídia, né, assim... E aí essa estrutura é que a gente precisa co-criar juntos, né, Precisa que mais pessoas também que acreditam, né, e que vêm valor nisso contribuam financeiramente para que ele sobreviva. E é diferente, né, a gente está acostumado, na verdade, a gente ver esses grandes eventos, assim, com patrocínio. Sim. Não tem ideia, né, do quanto custa, de quanto a gente envolve, do tamanho da equipe necessária e, dessa vez, a gente está abrindo para as pessoas, né, assim, para que a gente continue criando ele de forma colaborativa. E está aí no... Tem o site, saiu o site, né, www.meditanarua.com.br E aí lá tem o vídeo da campanha, tem o botão quero contribuir, dá para contribuir com o PayPal ou com outro sistema de cartão de crédito e bonita, é bem fácil. E está aberto para todos que... Tem pessoas que não meditam, mas que acreditam na importância, né, de um movimento que une as pessoas, então também podem colaborar. Que ótimo! Está aí aberto para ser construído por todos nós. Fazer esse projeto acontecer. Tem um prazo para terminar a campanha? Tem, Marô. A campanha termina na primeira semana de janeiro, e aí, depois a gente tem os quatro meses de produção do quarto encontro global, que vai ser fim de abril ou maio, né, assim, em breve a gente... A gente sempre abre dois meses antes a inscrição, então... Ele ainda não tem a data definida, mas... Todo mundo vai ficar sabendo. Quem quiser ficar juntinho para acompanhar, pode acompanhar no Face, Medita na Rua, no Instagram, arroba Medita na Rua, underline oficial, ou mandar um e-mail, medita na rua, arroba gmail.com, porque lá a gente sempre manda as novidades. Está ótimo! Então, é isso! Então, é só contribuir e participar, né? Se a pessoa quiser também anfitriar um encontro, né? Também ser um host aí, numa cidade que ainda não tem, em algum outro país... Sim, bem lembrado, Marô. É aberto para todo mundo, né? Assim, o papel do anfitrião é simplesmente se inscrever, escolher o espaço, porque a gente dá tudo pronto. Então, a partir do momento que a pessoa se inscreve, a gente dá todo o passo a passo que fazer antes, durante e depois, manda material, arte para banner, arte para camiseta, se ele quiser fazer camiseta, se ele quiser fazer flyer para imprimir, flyer para versão digital, se quiser falar com a empresa, tudo... Tem tudo! A gente manda toda vez e acompanha, e ajuda na divulgação, né? Ajuda nos convites. Então, não tem... A gente tem anfitrião que é universitário, tem anfitrião que é dona de casa, tem anfitrião que é dona de pequenos negócios, tem, assim, diferentes perfis. Quando tem mais de um na mesma cidade, a gente coloca em contato e as pessoas se juntam e organizam juntos, já saíram várias conexões. Olha, que bacana! É, assim, está sendo legal, assim, sabe? De pessoas se conhecendo através do Meditar na Rua, fazendo coisas juntos depois, outros grupos de meditação se criando, tá? Tem muito... Ele reverbera, assim, além dos dias, né? Do encontro. Além do encontro ali de 20 minutos, né? Da prática, ele cria essas conexões, né? Às vezes a pessoa está na mesma cidade, trabalhando, às vezes, com temas próximos, com a geração de pais, com o diálogo, tudo e não sabe, né? Sim, exatamente. Um movimento como esse. E teve também, assim, gente que mudou para uma cidade, foi para o Meditar, não conhecia ninguém, foi para o Meditar na Rua e fez amigos, assim, sabe? Começou a criar sua rede lá. Então, tem de tudo, assim. Tem histórias muito bacanas que a gente recebe das pessoas. Ai, muito bom. Que alegria. Que projeto lindo, Rê. Obrigada, obrigada. Muito bom. Vamos divulgar bastante, né? Para você que está vendo esse vídeo, contribua, né? Compartilha cada um, que a gente nunca sabe em quem que a gente pode chegar, né? E esse projeto, ele é bom para todo mundo, né? Qualquer pessoa que tenha aí um coração batendo, e uma respiração, né? É verdade. Da respiração, qualquer pessoa, né? Criança, adulto, moço, velho, qualquer pessoa pode participar. E o poder dessa rede mesmo, né? Da gente conseguir criar aí essas conexões com as pessoas. Que com certeza daí saem outros projetos. Sozinho a gente não consegue fazer nada, né? É isso. Totalmente, assim. E ele é isso. Ele depende de cada um de nós. Cada um que faz essa escolha, né? De contribuir, de divulgar, de convidar os amigos, de interagir. E o que eu acho super bonito é que nasceu aqui, né? Nasceu... É do Brasil, é verdade. É do Brasil, de São Paulo. Pois é, assim. Um grupo de amigos. Uma coisa super simples. Que, né? Assim, de repente, vira algo enorme internacional em tantos países. É bonito ver, assim, também, né? O Brasil exportando esse tipo de tecnologia, né? Assim, de inovação social. Eu acho que a gente tem um... É um país muito apaixonado também, assim. Muito de... A gente tem isso. O brasileiro é de fazer junto. Gosta de estar junto, de fazer junto. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem para ensinar também, sabe? Para o mundo. Para compartilhar com o mundo. Sim, a gente vai lá e faz, né? O Pano espera ter as condições ideais, né? Para dar o primeiro passo e faz, né? Muito empreendedor, né? Muito. E aí, Dilma começou aqui e aí ela se espalhou, né? Porque... Foi. Ele começou aqui, mas nunca foi só brasileiro. Sempre, já. Porque já foi os oito países que eu te falei. Foi um negócio... No primeiro evento, já. E a cada dia a gente vai descobrindo o que é que uma digital nova quer ser, sabe? Assim, é um trabalho... É muito trabalho, muita demanda, né? Assim, algo que não foi imaginado, não foi planejado. Mas tá bom, estamos aí, né? Vamos... E agora, o grande... Pelo que eu entendo, é como manter ele sustentável, né? Dar mais sustentabilidade, apoio, né? Todo mundo... É, como fazer ele sobreviver. Fazer ele sobreviver, né? Ele não pode ser só um projeto de poucas pessoas, de você, ou de quem já tá... Não tem como, né? Assim, a gente não tem mais. A gente já usou todos os recursos que a gente tinha pra financiar ele. Então, agora, é... É abrir pro mundo e ver quantas pessoas querem, né? Assim, acolher e ser co-criadoras da sua realidade, né? Eu entendo, assim, que... A gente fala muito, assim, no Medicião Rock, aquilo que a gente foca, a nossa atenção se fortalece, né? Assim, e a gente escolheu focar na paz, na união, no amor, né? Na gentileza. E essa campanha do financiamento colaborativo é um convite pra que mais pessoas foquem nisso. Porque o dinheiro é uma forma de energia, é uma forma de... É dizer pro universo, essa é a realidade que eu quero. É onde que eu quero investir, né? Exato, né? Assim, a forma como a gente usa o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo isso é informação, né? Tudo isso tá dizendo que mundo que a gente quer criar. E aí, o Medicião Rock é esse convite pra gente criar esse mundo com mais paz, mais amor, mais gentileza, né? Assim, mais bem-estar. É, que bom, né? Vamos, então, vamos fazer parte disso, né? Como é que eu faço, né? Será que já teve algum encontro aqui em Jundiaí? Depois da gente... Eu acho que em Jundiaí teve uma vez, depois a gente vê isso. A gente vê, mas vamos... Já vamos colocar aqui na lista. Muito bom, Maru. Muito obrigada. Alguma dica, só pra gente fechar, pra quem quer começar a meditar, que tá se sentindo muito acelerada. A gente tem o público dos professores, né? Que estão super atarefados, com muita crise de ansiedade, sendo muito pânico, todas essas doenças aí do nosso tempo que estão... E pessoas mesmo, né? Mães, pais, todo mundo que é cheio de coisa pra fazer. E aí, como é que eu faço? Como é que eu consigo parar um pouco, né? Como é que eu começo, pelo menos? Olha, tanto os pais quanto os professores são públicos que realmente precisam, né? Assim, dessa ferramenta. O professor é a terceira profissão mais pressante, né? Assim, no Brasil. Então, a gente... Nossa, se tiver essa possibilidade, sabe? De buscar a meditação, vai ser, de verdade, uma transformação. Nossa, eu já ensinei alguns professores, né? E tem alguns que, inclusive, praticam com seus alunos e transformam até a relação deles com a turma. É muito legal, assim. É muito bacana, né? Então, vale a pena. Vale a pena procurar isso. O ideal é sempre buscar um curso, né? Ou um professor. Porque é igual aprender a tocar um instrumento, assim. Você pode tirar de ouvido, mas você vai aprender muito mais rápido e fácil se tiver alguém ali que entende mais disso do que você te ajudando, né? Então, os... Bom, o professor sabe muito bem disso, né? Do processo de aprendizagem. Como é mais fácil se você tem um professor junto. Com a meditação é igual. Ela é muito fácil, só que não é um hábito nosso. Então, é... O ideal é buscar um curso ou um professor, né? Assim, se você não tem condições, você pode começar com um aplicativo. Sim. Tem várias pessoas que começam com o aplicativo. Eu já fui direto para o curso. Eu nunca comecei com o aplicativo. Mas tem pessoas que fazem e que estão curtindo fazer. Então, é um começo. Mas recomendo super ir atrás de um curso, porque vai fazer muita diferença. Eu vi, assim, sabe? Já vi isso. Já testemunhei, né? Assim, como faz diferença. Inclusive, mães. Assim, teve um curso que eu dei que, por coincidência, tinha várias mães no curso. E aí, elas começaram o curso falando Ah, quero ver se eu vou encontrar tempo para meditar. Eu nunca mais sentei no sofá desde que eu tive filhos e tal. Chegou no domingo, né? Assim, que era o fim de semana. Chegou no domingo, uma delas falou assim Nossa, eu não só encontrei tempo para meditar, como eu me vi sentada no sofá pela primeira vez. Entendendo? É a oportunidade para você sentar. Porque você precisa meditar sentado. Não, não. E também, assim, porque a meditação te traz esse centramento e te facilita priorizar, tomar as decisões, lidar com as coisas a partir dessa calma, sabe? Dessa serenidade. E aí, ela se viu tão produtiva, né? Que ela fez tudo o que ela sempre que precisava fazer e ainda sobrou tempo. Exatamente. Se você tem muita coisa para fazer, né? Então, é um caminho. É aquele problema que fala, né? Assim, todo mundo devia meditar 20 minutos por dia. Menos os ocupados. Os muito ocupados deveriam meditar uma hora. Uma hora. Se você não tem 20 minutos, você precisa de uma hora, então. Muito bom, né? Então, vou deixar aqui o link do site, né? Da campanha. E para as pessoas é só clicar, contribuir. A contribuição é livre. Qualquer pessoa pode, né? Com o valor que tiver, que puder. e ficar de olho acompanhar vocês para participar do encontro daí, do próximo encontro para que a gente continue esse movimento. Lindo, Maros. Te agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com você e espero que vocês se sintam inspirados a conhecer mais, a chegar junto, participar. É muito lindo, assim. Para nós vai ser uma alegria ter cada um de vocês participando junto. Obrigada. Com certeza, com certeza. Um beijo. Obrigada, Marô. Tchau, tchau. Beijo.